Próximo destino. Oferecimento CBC. Sempre com você. O título de capital do mundo não é à toa não, viu? Nova York é um grande misto de idiomas, culturas, gente de toda parte do planeta e, claro, os pontos turísticos mais famosos de todo o mundo que se transformam a cada estação e fazem o viajante se apaixonar perdidamente por esse lugar. Esses são alguns elementos que fazem de Nova York uma cidade única. De Porto Velho para o mundo, chegamos a Nova York, uma das cidades mais desejadas, destino de viajantes do mundo inteiro e você é o meu convidado, o meu passageiro de honra para conhecer comigo essa maravilha de lugar, os segredos, os encantos, as luzes, as atrações, o que fazer em Nova York, você vai saber tudo comigo. E olha, é ralado sair de Porto Velho para chegar até aqui, viu? Voo Porto Velho, Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mais 10 horas de voo até Nova York no total de mais ou menos 16 horas. Agora diz para mim, vale a pena ou não vale? Vamos comigo que a viagem está só começando. Vem! É a maior cidade dos Estados Unidos e uma das maiores da América. Está atrás apenas de São Paulo e Cidade do México. São cerca de 800 idiomas falados só em Nova York. E acredite, em 2016, mais de 60 milhões de turistas visitaram essa cidade. E aí, vamos começar o nosso rolê? O nosso primeiro dia aqui na ilha de Manhattan serviu para eu bater perna pela vizinhança do hotel. Para nós turistas, é interessante escolher um hotel aqui na ilha, viu? Por estar mais próximo dos principais pontos turísticos. E para quem não desgruda de redes sociais durante a viagem, há vários pontos de conexão por aqui, viu? Então nem é necessário comprar um chip para o celular. Tem vários pontos de Wi-Fi espalhados pela ilha. Quem disse para você que nova-orquino só gosta do Central Park? Vou te mostrar um novo parque, uma outra opção de lazer aqui em Nova York, que é o High Line. É um parque novo até, de 2009, mais ou menos. E ele foi feito em cima de uma linha férrea que foi desativada. E aqui no coração da ilha de Manhattan, no bairro do Chelsea. E é bem legal a gente perceber como eles pensaram nessa arquitetura, porque é um contraste aqui. Imagina um parque, obviamente a gente está aqui no fim do inverno, então a gente ainda tem essa neve, ainda tem essas cores mais fechadas. Mas imagina esse parque aqui, em plena primavera ou no outono, com aquelas cores lindas, no meio, em meio aqui a tantos prédios. A gente tem os prédios mais tradicionais, com aqueles tijolinhos à mostra, que dão esse charme especial. E também, há castelos ali, como esses aqui atrás, de vidro, que dão esse toque realmente aí de modernidade ao lugar. Eu estou apaixonado pelo lugar. É muito legal as pessoas vêm para cá, reúnem com os amigos, com a família, namorados e tal. E aí a gente tem a ilha à nossa frente. E mesmo no inverno, o Highline também é um local de cores. Tem muitos artistas que vêm para cá e fazem aí arte de rua. Aqui tem muitas manifestações culturais e é um espaço repleto dessas atividades e é um prato cheio para quem gosta de apreciar o vai e vem dos nova-iorquinos. E quando a noite chega, o primeiro lugar que me vem à mente é a Times Square. Nova York, 10h30 da noite, estamos aqui no coração da ilha de Manhattan, Times Square, que parece um coração que pulsa cores, luzes, gente por todo lado. E eu tenho o privilégio de mostrar tudo isso para você. Vem comigo. No encontro da Broadway com Sétima Avenida, a Times Square recebe turistas do mundo todo que querem se impressionar com a quantidade de letreiros luminosos que há por aqui. Essa praça é uma das paradas obrigatórias para quem visita Nova York. Ao redor dela, os teatros da Broadway, restaurantes, lojas. Mas olha, só por estar aqui já vale o passeio. Esse movimento todo faz a gente lembrar de um monte de filmes, séries e até outros programas de TV. Tanto que a gente chega a pensar que já esteve aqui várias vezes. E no próximo episódio... Só um chocolate quente para ajudar nesse frio aqui, né? Mas olha, a noite caiu em Nova York, menos um grau e eu quero te levar em um outro lugar que para mim é fantástico. O seu próximo destino pode ser Nova York, Londres, Salvador, Rio de Janeiro. A maior operadora do Brasil facilita essa viagem para você. Pode escolher o destino. Que a CVC te leva com a segurança que você precisa. Passagens aéreas, voa até o mais descolado, seguro viagem, tudo. Seu único trabalho é saber para onde quer ir. E aí, qual o próximo destino? E aí, qual o próximo destino?